No mês de dezembro, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde da Câmara Municipal de Caxias do Sul fizeram a entrega do relatório final dos trabalhos ao Ministério Público. Foram mais de 53 horas de audições em que 16 depoentes foram ouvidos. Os 10 integrantes da CPI tiveram a missão de apontar supostas irregularidades na saúde pública do município. Essa entrega simboliza a conclusão de um trabalho de 160 dias. Um trabalho intenso que resultou num relatório de mais de 9 mil páginas que foi entregue ao Ministério Público e que agora vai ser um objeto de análise mais detalhada. É o MP que vai investigar e responsabilizar as pessoas envolvidas nas denúncias. O documento aponta nove irregularidades, entre elas a fraude de horas extras de médicos pediatras na UPA Central, o descumprimento da lei municipal na inauguração da nova ala do HG sem condições de uso e o atendimento materno-infantil no SUS. A promotora de saúde pública garantiu que vai dar sequência nas avaliações. O trabalho é análise do todo, não tem como fazer uma coletânea, então é análise do todo mesmo. E essa questão política, claro, a gente abstrai, o Ministério Público não interfere na questão política, assim como também não quer interferir, não deve interferir na discricionalidade dos gestores, e sim visualizar e verificar se houver ilegalidade, irregularidade para as síntomas providências. E acolhemos então, na tarde de hoje, uma fala propositiva da promotora de saúde, onde a partir do recesso eles estarão dedicando todos os esforços para que sejam punidos as pessoas responsáveis por essas ilegalidades apontadas no relatório final da CPI da Saúde. Agora, o Poder Judiciário entra em recesso forense e retoma os trabalhos no dia 8 de janeiro. Aí sim, o MP vai dar início às apurações com base no relatório. Também vão ter acesso aos materiais audiovisuais produzidos pela TV Câmara Caxias. Nossa preocupação é cuidar do dinheiro público, é nossa função. E esse ano nós o fizemos com muito zelo, porque sabemos as dificuldades que a sociedade passa. E quando se fala em saúde, nem se fala. Milhares e milhares de famílias que não conseguem mais pagar plano de saúde e que precisam de atendimento. Então é nosso dever, nossa obrigação de fiscalizar e cuidar de cada centavo que for gasto nessa cidade.